O deputador da turma, o capitão João Paulo Schinck Moreira de Lima. Boa dia! Senhoras e senhores, bom dia! Cumprimento o nosso excelentíssimo senhor governador, Reinaldo Zambuja, a quem, em nome dessa turma, agradeço não só a sua presença nesse evento, governador, mas também a autorização que concedeu para a realização desse curso de especialização em conjunto com a nossa Universidade Estadual. Cumprimento também o nosso secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, com o doutor Antônio Carlos Videira, dofiando meus sentimentos pela nossa perda. Em nome dessa turma, doutor Carlinhos, eu agradeço o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública desde o ano de 2016. Excelentíssimo senhor comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Valdir Ribeiro Acosta, a pessoa de quem cumprimento a todos os militares, oficiais e praças aqui presentes. Gostaria, comandante, desde já de agradecer ao senhor pela preocupação dispensada por nossa tropa, em especial no que tange à realização dos cursos que possibilitam a sessão funcional. Também em seu nome, comandante, agradeço a todos os oficiais e praças da Ativa e da Reserva, o subcomandante-geral, chefe do Estado-Maior, diretor de Ensino e Pesquisa da nossa Polícia Militar, comandante da Academia e tantos outros oficiais e praças que não mediram esforços para a concretização dessa especialização. Senhor André Mazini, secretário-executivo da FAPEMES, a quem eu cumprimento e agradeço a acolhida na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Levo nossos agradecimentos ao nosso reitor, o professor Fábio. Coronel Mauro Celso Monteiro, diretor de Ensino e Pesquisa da Polícia Militar do Paraná, a pessoa de quem cumprimento os demais membros desta mesa e a quem externo elevada estima e distinta consideração por ter me formado na Academia Policial Militar do Vatupê. Cumprimentar aqui a senhora Maestela Costa Martins, minha esposa, em nome de quem cumprimento a todos os familiares e demais convidados aqui presentes. Formandos, formandos. Antes de agradecer-lhes a confiança em poder representá-los aqui hoje, eu preciso agradecer a Deus pela vida e pelos grandes dons que nos concebeu. Além disso, preciso agradecer ao Senhor a grande proteção dispensada a todos nós formandos e mestres, em especial aqueles que cruzaram os rincões do estado do Mato Grosso do Sul por inúmeras vezes ao longo dos últimos 18 meses, sem se envolver em qualquer acidente. Hoje, era para ser mais um dia de festa na nossa Polícia Militar, mas acordamos com a notícia do falecimento do Sargento Ronaldo, com quem trabalhei cinco anos. Nessa madrugada de serviço no DOF, a viatura em que estava ele e sua equipe se envolveu num acidente e o Sargento Ronaldo veio a óbito ainda no local. Gostaria de dedicar a ele essas palavras, à sua família e registrar os meus sentimentos, à família policial militar e à família dofiana, coronel Seba Bosa. Bem, em outubro de 2016, iniciamos a etapa de inscrição e logo no mês seguinte já estávamos na sala de aula com os professores e coordenadores do curso. Começamos naquele momento um período de construção de um ensino sério, voltado aos anseios da sociedade atual, no que tange à segurança pública, tanto em contexto local, regional e nacional. Nós discutimos ali, durante o curso, grandes temas, grandes temas como a lavratura do termo circunstanciado de ocorrências pela polícia militar, a desmilitarização, a unificação das polícias, direitos humanos, administração pública, atividade das organizações criminosas, a atuação do crime organizado, em especial nas fronteiras do Mato Grosso do Sul, também discutimos temas relacionados a direito penal, administrativo, constitucional, policiamento preventivo, policiamento em fronteiras. Também discutimos temas relacionados à atividade do corpo de bombeiros militar, todos debatidos e analisados durante o curso. E, claro, não poderíamos deixar de discutir a intervenção militar na segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Retomando os agradecimentos, eu tenho que agradecer de maneira especial aos nossos mestres, professor Turella. agradecer, em nome da turma, o conhecimento transmitido e a visível dedicação de cada professor. Era nítido, também, o anseio de cada professor, não só em estabelecer uma relação de mestre e discípulo, mas também de absorver o conhecimento da atividade da polícia militar e do corpo de bombeiros. E de quem éramos nós ali sentados, a fim de escutá-los e questioná-los. Meus amigos formandos, eu relembro aqui uma frase massificada no nosso curso de formação. E, quando o mundo gira, o aluno se vira. Todos nós vencemos mais essa etapa. Tão esperada e tão sonhada desde a conclusão do curso de formação. Nós vencemos, sim, mas não foi fácil. O professor Turella acompanhou e percebeu que, sem o apoio de nossas famílias, nós não teríamos sequer iniciado o curso. Só como exemplo, nos 39 formandos, cerca de 14 tiveram filhos nesse período. Um sacrifício enorme foi realizado para que todos nós caminhássemos juntos até a data de hoje. Não posso deixar de registrar a presença significante dos nossos irmãos, formandos, paranaenses, do corpo de bombeiros, os senhores, engrandeceram o corpo dissente. Fizeram questionamentos e repassaram outras visões importantes acerca dos temas debatidos. Meus irmãos Aratacas, coronel, assim os chamamos aqui, porque era chamado lá, desejamos muito sucesso na Polícia Militar do Paraná. Aos irmãos do Corpo de Bombeiro, registro aqui que os senhores ultrapassaram a figura de um colega de turma, se tornaram um exemplo de vida e de vitória. Desejamos muito sucesso aos senhores. Ao nosso mestre e paraminfo, professor Turella, eu tenho que agradecer e registrar a sua dedicação com a nossa turma. Os senhores estevam em todos os encontros. Chegava antes dos alunos e só saía depois que todos tinham ido embora. Se produzimos algo positivo, nesse período, professor, saiba que o senhor contribuiu com cada resultado alcançado. Já encerrando, em nome da turma, eu preciso dirigir ainda algumas palavras aos nossos patronos, coronel Valdir, coronel Aires, e ao nosso paralimfo, tenente coronel Marcos Paulo. Saibam, comandantes, que as atividades que os senhores desenvolveram desde 2006, ano que fomos incluídos na corporação, transcederam os portões dos quartéis nos quais os senhores serviam. passaram a servir de exemplo para todos nós formandos. Nosso muito obrigado pelos ensinamentos e direcionamentos e eu lembro que, se a palavra convence, o exemplo dos senhores nos arrastou até hoje. Por fim, a senhora Rosemiro Ortiz, replico à senhora as últimas considerações também para o nosso ex-comandante-geral, coronel Ortiz, em nome dessa turma, lamentando que não esteja presente nessa data para compartilhar nossa alegria, externando a todos aqui presentes que essa turma seguirá trabalhando em prol da sociedade suma-todossense. Não importa a que classe pertence, seja a comunidade a qual pertence, o deputado Marcos Monteiro conhece, lá no distrito do Boqueirão, entre Jardim e Bela Vista, ou seja, grandes empresários que giram parte da economia do nosso Estado. Formamos. Sucesso a todos os senhores. Meu muito obrigado pela amizade, pela confiança. Tenham todos um excelente dia, um final de semana. Obrigado.